O pessoal do FGTS Digital tem intensificado a comunicação com os empregadores através de notícia orientando as atualizações que estão acontecendo no projeto e principalmente saiu uma notícia importante agora essa semana, enfatizando que o recolhimento do FGTS Digital será exclusivamente via Pix, é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal, é sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui eu estou passando para a gente comentar uma notícia que foi publicada lá no portal do FGTS Digital o pessoal do FGTS Digital está fazendo um trabalho bacana de comunicação lá através do portal e agora foi publicada ali uma notícia, ela está bem completa, trazendo todos os dados e orientações sobre o recolhimento do FGTS Digital via Pix, a guia do FGTS eu acredito que essa é uma principal mudança que está acontecendo uma das principais, porque o FGTS vai trazer várias que vai trazer impacto diretamente na rotina dos empregadores, tá bom? é importante que você que atua no departamento pessoal faça esse trabalho de comunicação antes de eu compartilhar minha tela aqui com vocês, eu queria pedir para você que não é inscrito aproveitar agora, clicar aí no botão de se inscrever deixa like aí também, deixa um comentário no vídeo vamos falar sobre isso então? como eu falei ali para vocês, o FGTS Digital traz muitas mudanças uma das principais que nós podemos citar aí é o recolhimento via Pix foi publicada essa notícia aqui no dia 27 do 11, lá no portal do FGTS Digital falando sobre isso, que o recolhimento via Pix é a maneira, é o método que foi escolhido pelo FGTS Digital para recolhimento da guia do FGTS e as empresas precisam se adequar, se preparar para isso é bacana caso você queira gerar um comunicado, por exemplo, o teu cliente você pode utilizar inclusive esse texto que está aqui, porque ele está bem fundamentado explicando com detalhes e com clareza como é que vai acontecer essa mudança e como é seguro você utilizar essa metodologia vamos dar uma olhada no texto, ele vai dizer o seguinte o FGTS Digital elegeu Pix como a única maneira de recolhimento do FGTS não vai ter outra forma, é só Pix, tá? só vai ter o código lá, ou o QR Code ou copia e cola do Pix, tá bom? trata-se de um sistema de pagamento instantâneo instituído pelo Banco Central do Brasil por meio do qual os valores são transferidos de forma segura entre contas em poucos segundos, 24 horas por dia, todos os dias do ano, inclusive feriados e finais de semana poderá ser efetuada a partir de uma conta corrente olha só que isso aqui é interessante, porque eu estou vendo que eu recebo alguns comentários aqui que falam o seguinte ah, mas a empresa ela não faz, não usa Pix mas todo mundo que tem conta hoje consegue fazer pagamento no Pix, tá? qualquer pessoa que tenha conta, conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga sendo gratuito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica na modalidade Pix cobrança utilizada pelas guias do FGTS Digital então não vai ser cobrado nenhuma taxa adicional para utilizar esse sistema de pagamento conforme resolução do Banco Central do Brasil a 1 de 2020 e a 19 de 2020 as instituições financeiras não poderão cobrar tarifas ou colocar limite aos usuários pagadores na referida modalidade inclusive aqui já fica um outro alerta de você verificar com o seu banco as situações de limite, porque vocês sabem aí que dependendo do tipo de empresa, se a empresa for muito grande a guia vai dar valor super alto e para você fazer um pagamento via Pix tem bancos que colocam limitação, inclusive até limitação de horário para você fazer esse tipo de pagamento, certo? excepcionalmente apenas no dia de vencimento da guia do FGTS Digital o empregador terá uma pequena restrição podendo efetuar o pagamento até as 22 horas e 59 minutos horário de Brasília, nos dias que antecedem o vencimento não há limitação de horário de pagamento então o Pix você pode pagar em qualquer dia, qualquer hora nos finais de semana, no feriado a única exceção vai estar aqui no dia do vencimento da guia no dia do vencimento da guia você vai poder pagar até as 22 horas e 59 minutos horário de Brasília inclusive lá no manual ele falava sobre isso mas não citava o horário então aqui ele já cita o horário, já é bacana, tá? é importante destacar também que com a adoção do Pix o empregador contará com mais de 800 instituições bancos, fintechs, instituições de pagamento aprovadas pelo Banco Central para a realização de pagamento não ficando restrito a poucas atualmente convencionadas dessa forma, além de estimular a competitividade significa redução de custo digitalização de processos de pagamento e facilidade de acesso sendo ofertado ao usuário uma diversidade de instituições para que possa optar pela que melhor atenda às suas necessidades então tem uma gama aí no mercado de bancos que podem atender vocês e instituições que podem atender vocês para efetuar esse tipo de pagamento continuando por fim é validado a frisar que não será possível realizar o pagamento via Pix com dinheiro em espécie conforme regras do Banco Central que determinam que todo pagamento dessa modalidade deve ter origem de valores depositados na conta bancária o que ele está querendo dizer aqui é que você não pode ah, eu estou com dinheiro aqui eu vou no banco e vou pagar a guia com o dinheiro que eu estou em mão ou então eu vou numa lotérica eu vou pagar com o dinheiro que estou em mão não é possível o dinheiro tem que estar na conta corrente aí você faz o pagamento Pix desse modo o pagamento deverá ocorrer pelo usuário utilizando o sistema disponibilizado pelo seu banco ou agente financeiro e aqui no caso seria ele pegar o dinheiro e depositar na conta e fazer o pagamento a partir do dinheiro depositado lá tá tem uma situação aqui que ele vai falar também que é a questão do Pix Saque ainda assim o empregador poderá efetuar o pagamento de uma guia Pix em casas lotéricas desde que o valor para pagamento tenha como origem um Pix Saque ou seja é realizado um saque na loteria utilizando essa opção e com esse saldo é efetuada a liquidação da guia Pix do FGTS cabe destacar que a modalidade Pix Saque pode ser efetuada em qualquer loteria mesmo que a conta bancária seja em outro banco para deixar que está o BB no banque etc de repente por exemplo o que ele está querendo dizer aqui é que você tem o saldo na sua conta você não conseguiu fazer o pagamento por lá pelo aplicativo alguma instabilidade algo do tipo você pode ir na loteria e solicitar o Pix Saque e aí você consegue acessar esse valor da sua conta e fazer o pagamento da guia do FGTS digital tá bom pessoal é importante a gente estar sempre acompanhando essas novidades e como eu falei no início do vídeo ali essa aqui é uma das que vai gerar bastante impacto na rotina tá principalmente que tem muitas empresas que não adotaram ainda essa metodologia de pagamento via Pix elas não sentem seguras em utilizar essa modalidade apesar de que eles falam aqui que é 100% seguro tá com certeza quando o FGTS digital for implantado as empresas vão receber muitas cobranças aí que são golpes então é preciso você ficar atento com relação a isso você que é contabilidade indicar qual é a guia correta pro cliente pagar enviar a guia correta pro cliente pagar e sempre que ele receber algum outro e-mail de algum outro tipo de cobrança em relação ao FGTS que ele consulte vocês tá pra ter segurança se é ou não é a guia que ele deve pagar tá bom então é uma importante mudança que deve acontecer e como eu falei o pessoal do FGTS digital tem feito um trabalho de comunicação legal trazendo esses artigos através de notícias que estão bem completos quais informações que são necessárias como eu falei se você quiser pode pegar até esse texto aqui e compartilhar com o teu cliente através de um comunicado tá bom eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado não se esqueça de se inscrever aqui no canal ativa a notificação deixa o seu like e me diga aí se você já adota esse sistema de pagamento aí na sua empresa a gente vai conversando aqui nos comentários a gente se vê na próxima tchau 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 tchau